Música Música Vai no chão, vai no chão Se joga aí galera Se joga, se joga, se joga Se joga, se joga, se joga Ih, tá ficando bom isso Que lindo! Último dia de carnaval E esse bairro gostoso Vai fluir no Brasil Solta, que solta, que solta, que solta Solta, que solta, que solta Música Vai descendo, baby Vai subindo, baby Eu quero te provar Eu tenho, você quer Pois eu sei o que é meu Você sabe o que é Vai descendo, baby Vai subindo, baby Eu quero te provar Eu tenho, você quer Pois eu sei o que é meu Você sabe o que é Vai descendo, baby Vai subindo, baby Eu quero te provar Eu tenho, você quer Pois eu sei o que é Você sabe o que é Vai descendo, baby Vai subindo, baby Eu quero te provar Eu tenho, você quer Eu tenho, você quer Eu tenho, você quer Eu tenho, você quer Vai, vai no chão, assim vai, vai descendo vai, vai descendo vai, vai descendo vai, vai A solta, 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 solta E vem, vem, vem swing em Brasil, não vai, vem assim que vai ficar bonito Abraça o povo, não vai, vai descendo vai, vai descendo vai, vai descendo vai Atenção Atenção É, 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 é É, 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 é É, 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 é